Fala pessoal, tudo bem com vocês? André Sanches fora do timão. Dentro de campo, retorno de Jô e cantilho titular. É um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro e será a estreia de Eduardo Vargas? Tudo isso nesse vídeo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Muitos assuntos para a gente tratar sobre esse Corinthians e Atlético Mineiro que se enfrentam sábado pelo Campeonato Brasileiro, jogo fundamental para as pretensões de tabela para as duas equipes. Mas antes, uma informação extra-campo que talvez a maioria dos torcedores já saiba, mas o André Sanches não está mais na presidência do Corinthians. Calma! Na verdade, ele se licenciou para esses dois últimos meses, novembro já está avançado, a gente já está quase na metade do mês, mas novembro e dezembro ele não estará mais na presidência. Isso serve mais como algo protocolar para que ele faça uma homenagem aos seus dois vice-presidentes. Primeiro, o Alexandre Rusni, que está comandando o Corinthians aí pelo mês de novembro e depois a Edna Murad pelo mês de dezembro. No dia 28 deste mês ocorre uma nova eleição. E aí, o novo presidente toma posse apenas no ano que vem, a partir de janeiro. E num programa recente no Arena SBT, comandado pelo Benjamin Bach, ele já tinha dito que estava de saco cheio, não queria mais saber do futebol, entregaria esses dois últimos meses para os seus vices e não retornaria mais, ele que não tem mais como ser candidato e não participaria mais do ambiente político do clube. Sabemos que a influência dele continuará nos bastidores. Nesse momento, ele volta a viajar com o clube, ele vai continuar viajando com o clube, ele volta para ser uma espécie de diretor de futebol, cargo que está vago. Não existe praticamente porque quem comandava essas ações era o Duílio Monteiro Alves, que se licenciou justamente para ser o candidato da situação à presidência do Corinthians. Então, o diretor de futebol agora seria o próprio André Sanches. Ele vai ficar, então, até dezembro, não na presidência efetivamente, mas sabemos que com toda a sua influência e todo o seu comando de bastidores. Dentro de campo, novidades, porque o Corinthians vai encarar o Atlético Mineiro e precisa fazer um jogo melhor do que aquele contra o Atlético Goianiense, né? Vai ter alguns desfalques. O Galo também, já vou falar sobre isso. Por exemplo, o Corinthians não pode escalar o Fábio Santos. É, faz parte do acordo do Fábio estar jogando no Corinthians, ele que estava no Atlético Mineiro. Então, o Fábio Santos não vai poder entrar em campo pelo Corinthians, como já foram nos jogos contra o América Mineiro, mas por outra situação, porque ele já tinha entrado em campo pelo Galo na Copa do Brasil e não poderia ser inscrito. Então, o Lucas Piton, que até fez um mau jogo, especialmente o primeiro jogo contra o América Mineiro, mas, enfim, é um menino que a gente sabe que tem potencial ali na posição e não tem outro jogador, né, pra escalar no lugar do Piton. Também desfalque o Otero, representando a sua seleção, a seleção venezuelana. O Cazares com lesão muscular, enfim, problemas, né? E o Xavier, que está suspenso. Com isso, o Wagner Mancini vai tentar escalar um time com o Cássio no gol, o Fagner na direita, o Piton na esquerda, dupla de zaga. O Gemerson já está inscrito no BID, mas ele treinou com o Marlon e Gil, que vem sendo a dupla titular, e a gente sabe que o Gemerson, sem atuar desde janeiro, pode estar precisando de um melhor condicionamento físico, ou pode ser até que entre no decorrer da partida pra adquirir ritmo de jogo, que ele mesmo disse que é o que lhe falta. A partir do meio pra frente, tem a possibilidade do Gabriel, que ele atuou hoje contra o Atlético Goianiense, Gabriel e Xavier, dois primeiros volantes. E aí, o Victor Cantilho, colombiano, como titular pela primeira vez sob o comando do Wagner Mancini, como titular, começando a partida. É uma possibilidade. Ele tem gostado muito do Ederson, tem preferido o Ederson em detrimento do Cantilho, mas as informações é que o Cantilho pode finalmente começar uma partida como titular. E talvez o Corinthians ganhe com essa saída de bola, com essa construção ofensiva, o Cantilho que tem um ótimo passe entre linhas, e que ajuda ali na construção, já que o Corinthians não vai ter o Cazares, que era o jogador que tava realmente ditando o ritmo ali do meio pra frente. Sem o Cazares, esse meia vai ser o Luan. O Luan vai ter uma sequência no Corinthians. Ele não fez um mau jogo contra o Atlético Goianiense, pelo contrário, o jogo foi muito ruim, ele não foi brilhante não, mas ele deu um passe maravilhoso pro Matheus Davó, que não conseguiu fazer o gol. Davó também teve outra chance lá no final do primeiro tempo, e na sequência saiu o gol do time goiano. Mas enfim, o Luan, que participou muito do jogo, que buscou o jogo, que teve muitos toques na bola, que se apresentou, vai ter uma sequência, não como um segundo atacante, que foi como ele entrou contra o Atlético Goianiense, mas meia mesmo, meia de chegada podendo auxiliar. E se tiver a parceria do Cantilho, eu acho que a coisa pode acontecer. E aí do meio pra frente, o Ramiro aberto pelo lado direito, a gente sabe a função tática que ele exerce no time, por isso o Mancini não abre mão. Do outro lado, aí ele tem a possibilidade do Everaldo, do Matheus Vital, da Vó jogando aberto pelo lado. E na frente, a grande notícia, a volta do centroavante Jô. O Jô, inclusive, revelou à Corinthians TV que tá voltando, que tá em condições, e que está melhor do que quando chegou. Vamos lembrar essa situação. O Jô tava há um tempão, seis, sete meses sem entrar em campo, pelo Nagoya Grampos, o seu clube japonês, não tava sendo aproveitado lá. Isso, inclusive, facilita a negociação, ele consegue a rescisão, volta pro Brasil, e chega aqui com o Corinthians precisando muito do Jô. Na reta final do Campeonato Paulista, após a retomada do futebol, o Corinthians que quase não se classifica, ali na fase de grupos, tava correndo até risco de rebaixamento, tava uma situação terrível no começo do Campeonato Paulista. Mas aí o Corinthians classifica, e o Jô é muito importante nesse processo. O Jô, mesmo sem a condição física, nitidamente pesado, fora de forma, fora de ritmo, conseguiu, conseguiu agregar, conseguiu levar o Corinthians até a final, e olha, por pouco, o Corinthians acabou perdendo o título nos pênaltis. O Jô foi muito importante naquela reta final, e a gente já sabia que ele não estava nas suas plenas condições. Vem o Campeonato Brasileiro, as outras competições, e o nível de competitividade, enfrentamento, ele aumenta muito. E ainda mais com uma sequência de jogos, o Jô caiu muito de produção. Muito, muito, muita gente até questionou a titularidade, apesar de tudo que o Jô representa pro clube. Pois bem, depois ele tem uma lesão, uma contratura muscular, e fica alguns jogos de fora. E o próprio Jô falou disso, de que talvez essa recuperação tenha sido alongada, exatamente pra que ele se recuperasse plenamente. Já que a sua volta, ela foi antecipada. Ele revela isso. E a gente percebeu, né, que ele ainda não tinha condições, mas o Corinthians estava precisando muito dele naquele momento. Agora, com o Jô recuperando de lesão, e numa condição um pouco melhor, a tendência é que ele esteja um pouco mais móvel. A gente sabe que ele não é o mesmo de 2017, que três anos se passaram, de 30 pra 33 anos, que ele não vai ser um jogador de velocidade, mas é um cara muito inteligente, né, que abre espaço lá na frente, que tem uma bola aérea fantástica, que consegue fazer o pivô pra que jogadores possam chegar pra concluir. O Corinthians só tem a crescer. Se o Jô ainda mais tiver condições de, nas suas condições plenas, de ajudar. Não tenha dúvida. É muito melhor, assim, com todo o respeito. O Matheus Davó, que fez um gol importante contra o Inter, mas não é, assim, um jogador afirmado ainda, e todos os outros que estão no ataque também não. Nem se comparam ao histórico e à qualidade do Jô. Grande notícia, né, pra fiel torcida, a volta do Jô, pelo menos eu entendo assim, contra o Atlético Mineiro, que é um time que ele conhece muito bem, esteve lá justamente com o Gemerson, né, que agora é seu parceiro de Corinthians. O Galo também tem desfalques, né, porque o Savarino, o Júnior Alonso e o Franco estão convocados para as suas seleções, jogadores importantes e fundamentais nesse esquema do Sampaoli. A boa notícia é que o Natan pode estar voltando, recuperado de uma lesão aí, mas o Jair também está machucado. Então, talvez o meio campo ali seja um pouquinho mais leve, mais ofensivo, né, com o Alan, o Natan e o Zaratio, né, jogando como meia. E aí na frente você tem ali o Keno, tem o Marrone, tem o Eduardo Sacha e tem o Eduardo Vargas, né, que já está regularizado no BID e pode fazer a estreia dele, a gente não sabe se ele tem condições para 90 minutos, pode ser que ele comece com o Sacha entre o Vargas depois. Ou seja, o Galo tem um elenco interessante, né, apesar dos desfalques, tem jogadores para mexer e o jogo promete, porque o Sampaoli, que ficou quatro jogos sem vencer e agora venceu o último jogo e muito bem, diga-se, de passagem, né, contra o Flamengo por 4x0, chegou aos 35 pontos, está um pontinho atrás do Inter, vai querer beliscar essa liderança, mesmo que o jogo seja fora de casa na Neoquímica Arena. Então vai ser aquele jogo em que o Galo vai tentar ir para cima o tempo inteiro e o Corinthians vai ter que escapar disso, né, porque também o Corinthians está numa situação bem intermediária, né, está cinco pontos da zona do rebaixamento e seis pontos do G6, é décimo primeiro colocado. Não pode ficar tropeçando muito, né, vai jogar em casa e vencer um rival como o Atlético Mineiro dá moral para a sequência, né, assim como foi vencer o Inter. E talvez, né, o Corinthians esteja se mostrando aí um time que tenha mais, não digo facilidades, mas que consiga resultados contra grandes adversários, mas sofra ali com outros que estão na parte de baixo da tabela. Vai ser um grande jogo para a gente acompanhar. E você, o que está esperando dessa partida? comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!